E esse aqui é o evento, tá bom? Competição Halloween 2020, né? Aqui na comunidade a gente vai tá aí premiando, né? Ó, 50 mais 50. E aí, sabe? É um bom prêmio ou não? Tá doido? Sem conto. Então, pra galera que não se juntou ainda aqui no Discord, venha aqui, tá? Essa é a capinha, então eu vou colocar o vídeo. E o início nosso do evento é a partir da meia-noite. A leite eu matei um lobisomem mais maior de tudo, não. A gente vai começar a partir do dia 28, a 0 hora. Então, vocês vão ver que tá as regras ali. E termina no dia 3 do 11. Na verdade, é a 0 hora também, né? A primeira hora, gente. É o final do dia 2, tá? Que é o prazo que o The Hunter anunciou ali. E que a gente tá dividindo pra vocês aqui em primeira mão, tá bom? E as regras, papo? As regras, tudo nessa lista tem que ter uma regra, galera. Não tem jeito. Deixe-me ver aqui que eu escondi o arquivo aqui em algum lugar. Eu disse pra vocês que tava aqui. Eu disse pra vocês... As regras, galera, estão aqui neste conteúdo, tá? A competição vai chamar Halloween 2020 mesmo. Vai iniciar no dia 28 à meia-noite. Então, portanto, daqui a algumas horas, né? Três horinhas ali, menos de três horas. E o fim termina no dia 3. Aqui nós estamos ajustando o horário, tá? É a meia-noite. Por quê? Termina às 0 horas e às 14 horas, né? A gente roda o... Faz a apuração do evento. Não vamos, né? Até o último momento. Mas vamos aproveitar aí o evento ao máximo, tá? Até o último momento do evento. Que, na verdade, termina na meia-noite, né? No final do dia 2. Então, é isso. Precisa fazer a inscrição nesse vídeo. Eu vou mudar aquela capa pra esse vídeo e colocar como vídeo já de inscrição. Então, a galera pode comentar no vídeo, deixar tudo. Mas tem que postar uma hashtag aqui. Halloween. Nem precisa Halloween 2020. Ou põe hashtag Halloween 2020 tudo junto, só, viu? Coloca tudo junto. Então, beleza. Então, tá aí, ó. Vamos ter que postar um comentário. Pode comentar o vídeo, o evento e tudo. Mas não esqueça de colocar uma tag com Halloween 2020. E junto com a tag aqui, vocês coloquem o seu nick no The Hunter, tá? Nickname no The Hunter. Que é pra gente poder conferir o nome de você no The Hunter. Se não, o cara coloca o nome dele aqui. Lá no The Hunter é outro nome. Então, não esqueçam de colocar o nickname, né? No The Hunter. O nome seu no The Hunter, tá bom? Seu nome de caçador. Esse nome que aparece aqui, ó. No meu caso, Elite do Brasil. Por conta daquela história da outra conta lá, que era Elite do Brasil, tá bom? Então, vamos lá. Jesus. Segunda regra, o objetivo. O objetivo é caçar o maior lobisomem, né? Score, score, pontuação, beleza? Pra vencer o torneio, né? A caçada tem que ter no mínimo meia hora real, tá bom? Uma hora de jogo ou pelo menos meia hora real, que é aquele critério que a gente sempre fala aqui. Elite, eu entrei lá, matei o lobisomem e saí fora. Não. Tem que matar o lobisomem, mas você vê aqui nas suas estatísticas. É histórico de caçadas. E daí você vai ver o período de duração, tá vendo? Essa última caçada que eu fiz aqui, foi a caçada de hoje lá, que a gente tava caçando os peruínses até frio. Ela demorou 31 minutos. Então, você tem que ter duração aqui no histórico de pelo menos, né? De pelo menos aí meia hora. Meia essa hora aqui é a hora real. Isso aqui corresponde a uma hora de jogo, tá bom? Então, é isso. Cadê, 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 cadê? Só serão aceitos animais abatidos durante o período do evento. É lógico, né? Não tem como. Armas permitidas, qualquer arma ética. Então, né? Vocês se atendem. Pode usar 308, pode usar a destra. Fiquem à vontade, né? Mas tem que ser arma ética. Tem que ser arma com munição de prata pra poder abater o bicho. Requisitos. A galera pra participar dos eventos na comunidade precisa ter pelo menos mil pontos de caçador. E precisa estar inscrito aqui no evento. Por que mil pontos de caçador? Pra ter um equilíbrio, né? Imagina que o companheiro tá assistindo a live agora, nem sabia do evento. Mas falaram no evento, ele correu pra cá. E aí ele quer criar uma conta agora e quer caçar o evento. Então, fica incompatível, né? Com uma pessoa que já tem uma noção do jogo, já sabe o que é a caçada no derrante. Então, a questão dos mil pontos é pra manter o nivelamento. Afinal de contas, né? Vamos ter pessoas caçando aí com muito mais experiência. Por questões éticas, né? Ele que não vai participar da premiação. Mas da caçada, pode ter certeza que eu quero também postar meu maior lobisomem lá. Tá bom? Vamos lá. Requisitos. Pode abrir o mapa. Ah, tá. A regra de número 7, que é a penúltima, os abatens devem ser postados. Os abatens devem ser postados no Discord, na sessão aqui de Hello em 2020. Tá o link. Vai aparecer o link aqui na descrição do vídeo. É só você clicar que já sai lá. E que formato, né? Você põe simplesmente lobisomem comum, põe a score aqui na frente, põe o link da caçada. Tá bom? E o lobisomem albino, porque a gente já chega na parte boa. Só serão aceitos animais abatidos com o cheiro de um único jogador. Então, se preparem, tá? Dada a gente caçar em conjunto tudo. Mas se o animal tiver mais de um disparo, não vai servir. Então, caça a meia aí de você abater os bichos. Tá bom? E a premiação é simples, cara. Maior lobisomem comum, prêmio de Steam Card 50 conto. Tá? Não tem moleza não. Cinquentão aí. E o lobisomem albino, né? É o maior score também. É o lobisomem albino. Vai valer aí o Steam Card 50 reais. Boa sorte pra todos os caçadores. Isso não poderia faltar de jeito algum. Porque um caçador sem sorte pode ser um bom caçador.